Olá amigos do canal Mais Bike, hoje teve pedal aqui em Tuveirava na loja do Leandro Bikes, na loja do meu amigo Bruno e do Leandro. Rolou um pedal bem bacana, eu passei lá, fiz algumas imagens, fica aí com elas. Rolou um pedal bem bacana, eu passei lá, eu passei lá, eu passei lá, eu passei lá, a roda pra se prende, gente para essas coisas, tive uma roupa falando eu, sabe cada coisa? ó o cara véi aí ó Música 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 Se não for do Indian você não pedala? Não! Música 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 Vamos lá. Bom pessoal, não pude participar do pedal, que eu estou sem bairro, como todo mundo sabe aí, né, quem participa do canal é também. Mas assim, eu fiz questão de ir lá, pegar alguns takezinhos, mostrar à galera, mostrar como estava organizado o pedal. E já me disseram que foi muito legal, foi muito bacana, porque foi um trajeto bem suave, que todos puderam participar, desde quem já tem experiência, a quem não tem, quem está iniciando no pedal. Então, parabéns ao Leandro e ao Bruno, fantástico aí pela iniciativa, entendeu? E que tenha vários durante o ano. Bom pessoal, hoje eu quero só falar uma coisinha que me perguntam muito e tal, e eu não vou falar muito técnico, até porque eu não sou especialista nisso, mas eu vou dar uma pincelada por cima. Muito me perguntam sobre suspensão. Então assim, ó galera, basicamente a gente tem uma suspensão que é só mola, aquela suspensão que ela só, sabe, só vai e volta, só absorve, mas não faz leitura de terreno nem nada, ela só pula, né, digamos assim, né, e essa suspensão também não tem nenhum ajuste adequado para o peso, então às vezes se eu sou pesado, monto uma bike dessa, ela funda até o final, sabe, dependendo da pessoa e tudo mais. Então ela é mais para termos estéticos, né, dar um ar legal na bike do que realmente funcionar. Temos as suspensões com mola aí, elastômetro, né, elastômero, né, que essa suspensão ela tem o elastômetro como um, seria um batente, né, ele faz uma ação um pouco mais dura no amortecimento, então você tem a mola, que seria uma ação mais rápida, né, e o elastômero lá no finalzinho que vai dar aquela amortecida um pouco mais dura. Basicamente essas suspensões, tanto a de mola só como a de elastômero, não são uma suspensão em si, porque elas não fazem a principal função que é estabilizar, né, a bike, não estabilizar, estabilizar a tua bicicleta. Por quê? Se você tem uma suspensão dessa, que é de mola, elastômero e tal, e você vai passando, dependendo do terreno, sua bicicleta só vai fazer o quê? Bateu num obstáculo, ela encolhe a suspensão, se não der tempo você vai entrar no outro obstáculo com a suspensão encolhida, e é basicamente desse jeito, sabe, tem uma suspensão que às vezes ela absorve, vai absorvendo, vai absorvendo, vai até compactar ali, sabe, não tem a ação de controle feito de acordo com o teu peso, né. E, então, isso é o que diferencia elas de uma suspensão a ar. Por quê? Porque a suspensão a ar você calibra ela de acordo com o teu peso, então tu monta na bike e ela já vai só descer o suficiente ali pra trabalho do SAG e tal, pra poder dar um pouco mais de curso, mas a suspensão está calibrada pra você. E quando você entrar no obstáculo, ela vai absorver o obstáculo e ela vai voltar, porque ela está calibrada pro teu peso, ela vai te colocar na posição inicial. Então, praticamente, somente a suspensão com sistema de mola a ar, né, mola a ar, que seria uma suspensão com eficiência pra poder amortecer, né, pra poder te deixar com um pedal estável, você passar por descidas, técnicas, buracos e tudo mais, a tua bicicleta vai responder e vai te deixar estabilizar. Gente, não confunda suspensão de bicicleta com conforto, certo? A suspensão não foi feita pra isso, ela foi feita pra te dar estabilidade durante o pedal, pra manter você nos ângulos corretos, você... A bicicleta é sempre pronta pra enfrentar o próximo obstáculo, entendeu? Mas não foi feita pra deixar a bike gostosinha de pedalar, certo? É igual em carro, em carro a suspensão não foi feita pra deixar o carro confortável, o banco do carro é feito pra deixar ele confortável. A suspensão absorve, sim, o carro, dos impactos e tudo mais, mas pra quê? Pra não desestabilizar o carro e ele ficar perigoso. A bicicleta é a mesma coisa, se você estiver descendo rápido, pegou um buraco, e você não tiver um obstáculo de fixa, né, de garfo rígido, a bicicleta vai pular, a suspensão não, ela vai absorver e vai deixar a bicicleta continuar reta, então você tá descendo, tem um obstáculo, ela vai absorver e vai continuar descendo reto. Se você não é rígida, vai vir e vai pular e aquilo ali vai seguir, então você vai perder aquele momento, o ângulo e tudo mais que você está trabalhando. Ah, Daniel, então suspensão rígida, não, eu estou montando um bike com suspensão rígida, mas aí que você tem que trabalhar do que você tem, no caso suspensão rígida, você vai trabalhar em cima de pneu, calibragem baixa e tudo mais. Como a próxima bike que eu estou montando, ela vai ser com tubeless, então eu vou poder trabalhar com uma pressão um pouco mais baixa, vou pôr pneus maiores pra poder ter um pouquinho mais de conforto. E eu estou optando pelo garfo rígido porque é o seguinte, eu não quero comprar agora uma suspensão de mola ou elastômero, eu quero comprar uma suspensão ar, e no momento, se eu ficar focado em comprar suspensão ar pra montar minha bike, vai demorar muito mais pra eu poder montar, que é hoje aí por baixo de R$1.200 na suspensão que eu queira, certo? Ah, Daniel, eu tenho as opções das suspensões chinesas e tal, com importação. Tem sim, e é uma opção muito boa, que é o que eu quero fazer futuramente, depois que eu tiver com a minha bike andando, tudo bonitinho, eu trago uma da China. Galera, não se esqueça que a gente está aí com um projetinho aí, de fazer uma espécie de rifa online e tal, que vai trazer conteúdo para o canal. Eu expliquei no outro vídeo, mas vou explicar novamente. Você que gosta do canal e quer colaborar com a gente, vai ter um link aí no canal, que é do vaquinha.com. O vaquinha é legal porque ele te dá a possibilidade de imprimir o boleto, fazer por boleto. Boleto e cartão. E tem também do Patreon. Eu, sinceramente, eu estou preferencial, já tenho alguns que colaboraram pelo Patreon, esses também estão já dentro desse projeto, tudo certinho. Mas dê preferência ao vaquinha, sabe por quê? Porque o Patreon é meio restrito a cartão de crédito internacional, ele tem uma certa dificuldade a mais para depois a gente sacar esse dinheiro. Qual que é o intuito dessa vaquinha? Eu vou estar comprando sempre, a gente vai estar lançando direto essas vaquinhas. E sempre que a gente chegar num valor estipulado, nós vamos comprar uma peça para fazer um review, trazer conteúdo para o canal, certo? Vou filmar, vou mostrar, fazer o review, o unboxing dela, vou botar em prática, fazer o teste certinho. E depois vai ser sorteado entre os participantes da vaquinha, certo? Você automaticamente, quando você faz a sua doação, você já está se inscrevendo. Daniel, qual que é o mínimo para fazer de doação? O mínimo que você quiser, certo? Eu não estou estipulando preço nem nada. Só que nós só vamos comprar quando a gente alcançar o nosso objetivo, certo? Porque eu não tenho dinheiro de caixa e o YouTube também não me dá dinheiro ainda. Espero que um dia dê, né? Mas por enquanto ainda não recebo nada do canal. Então, assim, se futuramente também eu começar a receber alguma coisa do canal, esse dinheiro também vai ser revertido para o canal, certo? Eu quero é que esse canal cresça, beleza? Galera, então é o seguinte, se você puder colaborar, entra aí no link do vaquinho.com, faça a sua colaboração e automaticamente você vai estar participando quando for feito o sorteio. Normalmente eu vou comprar a peça, a peça chegou aqui, fiz os testes tudo com ela. A partir do dia que ela chegar, que o vídeo foi postado, em 30 dias essa peça vai ser feita o sorteio. Por que após 30 dias? Para poder fazer um tempo adequado de review, um teste dela em ação, tudo bonitinho. e em um mês é o suficiente para poder fazer todo esse teste e entregar a peça praticamente zero para quem for sorteado, beleza? Um grande abraço a todos e valeu e até a próxima!